Se é pra dedicar alguma coisa a alguém, dedico essa história rápido. Afinal, sou o maior responsável por ser quem sou. O escritor Fênix renascido das cinzas. Se bem que há outro responsável. Mas deixa pra lá. E pensar que até outro dia, eu era o típico escritor de um livro só que teve seus 15 minutos de fama no século passado. Que cidade. Eu queria porque queria escrever meu segundo romance. Encanação minha, fazer o quê? Enfim, é uma boa história essa minha.